Superamos o pior momento do estado do Rio. Agora é um momento de crescimento, de tranquilidade, de harmonia entre os poderes. Tenho certeza que o governador vai fazer uma grande articulação ao governo federal, já tem uma ótima convivência com a administração municipal. E agora se renova a Assembleia e a gente espera um 2023 de muito trabalho e muitas realizações para a população do Rio de Janeiro.